Olá, voltamos com mais um vídeo do nosso guia completo de Bloodborne. Depois de passar lá por Yahar'gul, eu voltei para o sonho do caçador e vou usar algumas das minhas pedras para evoluir as armas. Eu vou fortificar a minha Tonitrus, vou focar um pouco nela agora, que eu pretendo já começar a usar. E vou melhorar um pouco a minha pistola de caçador, que está um pouco desatualizada. Eu estou sem eco de sangue, eu vou usar algum sangue frio. Ok. Está para colocar alguma gema de sangue, tem uma aqui. Na Tonitrus deve ter alguma coisa também. Ok. Agora a gente vai para a oficina da Igreja da Cura. Então, use a primeira lápide para ir para a lâmpada do Distrito da Catedral. Ok, agora também aqui a Catedral vai... Catedral não, na verdade, a Capela vai estar um pouco mais movimentada. Primeiro a gente trouxe a Ariana para cá. A gente vai aprender um gesto. Eu gostaria de agradecer, mas não tenho muito a oferecer. Tudo que tenho é o meu sangue, mas você trocaria o sangue de uma prostituta. Por enquanto, recuse o tratamento, porque senão pode ser que... Eu já explico o motivo. Esse sangue que ela dá é um item de cura bem potente e que normalmente você pode aceitar ele sem problema. A questão é que a gente também salvou a Adela lá em Argo. E se você está com o sangue da Ariana, mais tarde a Adela fica, não sei, enciumada, invejosa, alguma coisa assim. E vai matar a Ariana. Então, para evitar esse tipo de problema, não aceita o sangue da Ariana. A não ser que você pretenda consumir ele. O dela você pode receber sem problema. Se você quiser conversar um pouco com ela, mas você só pode aceitar um sangue de cada vez. E também aquele cara mal educado que a gente... Ele é um cara bem legal. Pode largar ele. Não vai fazer diferença nenhuma. O que abriu agora, por a gente ter matado a besta sedenta de sangue, é o caminho para a oficina. Que é por aqui, nessa porta que estava fechada. Que só se abre depois que a gente mata o chefe. Tem esse elevador que vai levar para lá, mas no meio do caminho tem uma pequena abertura para a gente passar. Então, fique esperto para isso. Em que você vai poder encontrar um item muito interessante. Que é o Oidon sem forma. É uma runa que é uma runa rara e potente. Então, a gente também ganha o troféu mestre da runa. Vai ter outras runas pelo jogo que a gente vai encontrar, que podem dar esse troféu para você. Mas, pegando ela aqui já é o suficiente para a gente ganhar esse troféu do mestre das runas. E aqui tem a dança de urna de mensageiro. Que é outro item para você decorar os seus mensageiros para eles ficarem diferentes. Sem muita utilidade além disso. E agora a gente tem que se jogar daqui de cima mesmo. Podemos voltar lá para o elevador. Certifique-se de que ele está aqui antes de pisar lá e morrer. E agora pode ir até o topo sem preocupações. Cuidado que entrando aqui já vai ter gente atirando em você. E um baú com mais uma runa. Nesse caso é a runa comunhão. Só para a gente confirmar, a runa comunhão aumenta a quantidade de frascos de sangue que você pode carregar em um. E o Oidon sem forma aumenta a quantidade de balas que você pode carregar em quatro. Agora a gente continua explorando por aqui que tem vários itens para a gente pegar. Toma cuidado com os atiradores lá em cima. Que eu esqueci deles. Tem um com uma arma bem forte. Essa sala é um pouco movimentada. Então entra com cuidado aqui para não ser cercado. Tem um atirador inclusive. Opa! Caramba! Nossa! Pega os itens dos inimigos que eles derrubaram. E pode abrir o baú aqui no fundo com uma gema de matiz de sangue. Fazendo isso você pode subir as escadas aqui. Para chegar no próximo andar. Que vai ter mais inimigos. Aqui na área exterior vai ter um desses amigos do tijolo. E lá fora você vai encontrar aqueles dois atiradores que estavam nos acertando lá de cima quando a gente entrou aqui. Então mate eles. Nossa! Ele quase me matou. Toma cuidado com a arma desse daí que é um rifle. E rifles machucam. Dando a volta aqui pela área não tem nenhum item para você encontrar. Então você pode subir aquela escada mesmo no meio do caminho. Ok. Antes de entrar lá na sala vindo aqui pela esquerda até o final. Você encontra mais um sangue frio espesso. Daí você pode voltar e entrar na passagem para enfrentar mais alguns inimigos. Fazendo isso você pode abrir os inimigos. E o baú aqui. Muito útil. Que vai dar o símbolo do caçador com espada radiante. Esse item vai habilitar alguns novos itens para você comprar lá no sonho do caçador. E ele é obrigatório para todos os troféus. Então não deixe de pegar ele. Seguindo aqui em frente vai ter uma porta que ainda vai estar fechada. Então você pode ignorar isso por enquanto. Vai demorar um pouco para a gente conseguir pegar a chave que abre ela. Pegando esses itens você pode voltar lá para o andar inferior. Nosso objetivo agora é voltar lá para o primeiro. Para o térreo. Que tem um buraco que a gente pode cair. Com mais lugares para a gente explorar aqui na oficina. Aqui vindo pela direita você vai encontrar esse buraco. Do outro lado se você quiser dar a volta tem um daqueles inimigos que derrubam pedras de aprimoramento. Se você quiser enfrentar ele agora é só voltar lá. Eu já vou cair aqui direto. Você vai encontrar uma passagem e um lugar um pouco perigoso de ser explorado. Tem dois objetivos aqui. Um deles é encontrar o antigo, a oficina antiga do caçador. E a outra é chegar até lá embaixo pegando os itens. Primeiro, não tem como você fazer isso de uma vez só. Você vai ter que voltar aqui. Então o primeiro objetivo nosso aqui é chegar na oficina antiga. É um pouco difícil de visualizar. Se você vier aqui para o meio você vê essas cordas descendo na vertical ali. E elas se você olhar um pouco ali para baixo você vai ver uma porta e é ali onde a gente precisa cair. Então para chegar lá embaixo a gente vai ter que cair naquela plataforma onde as cordas estão descendo. Para depois cair na plataforma onde a porta está. Você pode ver pelo meu ecos de sangue que eu morri para conseguir pular. Mas então não se preocupe se você acabar caindo. É rápido de voltar aqui. E você tenta quantas vezes forem necessários. Tomando um pouco de cuidado para não bater nas madeiras aqui em cima. Você pode andar na direção das cordas e cair na plataforma. Tenha certeza de que você tem bastante vida para isso. Porque senão você vai morrer. E daí é só cair com cuidado onde a porta está. Essa é uma área opcional porém ela nos dá um troféu. Chegando na oficina antiga abandonada você vai reconhecer. Você deve reconhecer o lugar. Se você não reconhecer tem que treinar um pouco as suas habilidades de observação. No caso ela é o sonho do caçador. Só que sem as lápides e tudo mais. Tem um motivo na história para tudo isso. Mas não vem ao caso no momento. Mas assim. Aqui é a oficina de verdade. Abrindo o baú você vai encontrar o set da boneca. O equipamento completo dela. Então se você quiser fazer um cosplay de boneca agora. Você já está apto a fazer isso. Porque o equipamento é bem ruim para você equipar. Só se você quiser por questões visuais equipar. Aqui nessa lápise tem o osso antigo do caçador. O osso antigo do caçador é uma ferramenta. As ferramentas é uma ferramenta do caçador no caso. Elas são como se fossem as magias dos jogos da série Souls. Você precisa do atributo arcano para usar. E cada uma tem um efeito diferente. No caso essa do osso do caçador antigo. Osso de antigo caçador. Ela aumenta as suas esquivas. Por um curto período de tempo. E para usar essas ferramentas. Você usa como se ela fosse um item normal. E ela consome as suas balas de mercúrio. A gente vai precisar pegar todas elas. Para um troféu. Então não deixe de pegar o osso antigo aqui. E aqui no altar. Você vai encontrar um terço de cordão umbilical. Esse item é obrigatório para a gente fazer o final verdadeiro do jogo. Então não deixe de pegar ele. Mas não consuma ele ainda. A gente vai consumir ele no final do jogo. Então deixa ele guardado. Sem usar. Sem fazer nada aqui no seu inventário. Você também pode encontrar a boneca. Só que ela está desligada. Não sei. Abandonada. Aqui tem um ornamento de cabelo. Que é um item que a gente vai entregar para a boneca daqui a pouco. E é isso que a gente tem para encontrar aqui na oficina. Fazendo isso você pode acender aqui a lâmpada. E voltar lá para a capela de Oidon. Só antes de voltar para a capela de Oidon. Vamos entregar o enfeite de cabelo. O que? O que é isso? Não consigo lembrar de nada. Só sim um anseio. Algo que nunca senti antes. O que está acontecendo comigo? Diga-me caçador. Será isto alegria? E aí você vai ganhar essa pedra de gota. Que é um item opcional. Mas você pode usar ela. Para ganhar uma gema. Para você equipar nas suas armas. O efeito positivo dessa gema é que ela mantém uma recuperação contínua da sua vida. De dois em dois. Não é uma recuperação muito grande. Mas ela pode ser útil para você se você desejar equipar em alguma das suas armas. Fazendo isso agora a gente pode voltar lá para a capela de Oidon. E voltar novamente para a oficina da igreja da cura. Ok. Voltando para a capela. Vamos fazer o caminho de volta para a oficina. E novamente a gente vai na direção daquele buraco. Só que ao invés de cair na entrada lá da antiga oficina. A gente vai continuar caindo. Não, não, não. Ok, tem alguns itens pra você pegar No meio das quedas Nada muito essencial Mas se você quiser pegar tudo É bom você cair com cuidado Pra verificar se você não deixou passar nenhum item Você pode cair na plataforma Aqui embaixo E andar Nessa direção aqui pra pegar O item lá naquele Naquele corpo É bem desagradável Se você cair errado A única forma é voltando E fazendo o caminho de novo Felizmente eu consegui cair E aqui tem a cartola do mensageiro Que é um item pra você enfeitar os seus mensageiros O próximo item que a gente consegue pegar Tá naquela Viga de madeira ali Então Novamente Tenta cair cuidadosamente em cima dela E você vai pegar um conhecimento de Loh Ali é a porta que a gente foi Lá da oficina abandonada E pra continuar caindo Tem aquela viga ali na nossa frente Que você pode cair Então Certifica-se de que você tem bastante vida Não precisa de muito mais É bom Tá bem Recuperado Antes de fazer essas quedas mais altas A gente já tá chegando no final Você pode cair aqui E tem Uma fera Um pouco brava Aqui no caminho Não é um inimigo muito especial Nada muito difícil Ele não tira muita vida mesmo Então enfrentando e derrotando Você ganha uma runa fera E aqui Você pode abrir a porta Pra gente alcançar A parte inferior aqui E a gente vai tá Meio que de volta No distrito da catedral Tem vários inimigos Patrulhando por aqui E alguns itens Pra você encontrar Então explora Com cuidado Tendo bastante atenção Pra não se deparar Com nenhum daqueles homens do saco E ser morto por ele Au Aqui está o nosso amigo Tente aproveitar o máximo Pra você acertar ataques viscerais Nas costas dele Aí como ele anda Meio lentamente Atrás de você E ele fica te esperando Num lugar bem específico Até dá pra você Evitar de enfrentar ele E dar uma despistada Sair correndo um pouquinho Ok, aqui no canto Tem um item Que é mais um conhecimento de louco Vamos continuar explorando Verifique se os Inimigos patrulhando Não estão Muito perto de você Eles são fáceis Os ataques dele Não são muito perigosos Mas é sempre bom Tomar cuidado Aqui no fundo tem alguns corvos Estão protegendo um item Que é o chapéu E a roupa Desses inimigos Comuns que a gente Encontra aqui Pela cidade Aqui descendo essas escadas Tem o último inimigo E o último item Que a gente tem Pra encontrar aqui Só que ele é um pouco perigoso É um daqueles inimigos Que sugam Os seus conhecimentos O seu discernimento Então toma cuidado Pra enfrentar eles Não deixe Eles agarrarem você Eles tiram uma boa Quantidade de vida E roubam o seu discernimento Opa Quase que ele me agarrou E ele vai estar protegendo Uma gemstone Uma gema de sangue de fogo Que aplica O elemento de fogo Nas suas armas Se você quiser Se você achar interessante Isso Se sua arma Ficar mais forte Aplicando esse item Fique à vontade Pra equipar ele Em algum dos Espaços De gemas Da sua arma Fazendo isso Agora a gente pode voltar Pro distrito da catedral Entrando nesse elevador Que vai nos levar de volta Bem pra área Próxima da capela de Oidon Se você não reconhece aqui É um daqueles portões Que a gente abriu Com aquele item De 10 mil ecos de sangue Que a gente comprou Há um bom tempo Se você não quiser Comprar aquele item Você pode acessar Essa área da catedral Fazendo esse caminho aqui Mas você vai ter que passar Por tudo isso Antes de você conseguir Chegar nessa parte A diferença aí É que você conseguiu Entrar próximo da catedral E ir pra Hemwick Antes de enfrentar A fera sedenta de sangue Isso Caso você queira Ir por esse atalho Você vai ter que enfrentar ela Antes de passar Por essa região Isso Passando a fera sedenta de sangue Você já consegue Fazer esse caminho aqui E daí você Só teria acesso A essa área Da catedral Depois mesmo Esse portão Vai dar Na volta mesmo Vai nos levar de volta Pra Pra capela Então a gente vai Continuar subindo aqui Em direção Aos portões principais Da catedral Pra gente enfrentar Mais um chefe Opa Não Nossa Ele é lindo Ah não Tem um cara Atirando Magia Em mim Você pode tentar Evitar Esses inimigos Subindo mesmo Normalmente O cara grandão Não vai seguir Você muito Você consegue Separar ele Um pouco Dos inimigos Menores Menores Péssimo momento Pra usar Esse golpe E agora Inimigos Extremamente Perigosos Que são esses caras Com as cruzes Encantadas Que dão Frenesia em você Se você se aproximar Deles Se você conseguir Aceitar Ataques viscerais Nele É bem mais fácil Ok Chegando aqui Agora Na catedral Um item Que pode ser Interessante Que você Equipe Nos seus Espaços Rápidos De item É A névoa Entorpecente Essa névoa Entorpecente Ela serve Pra você Inutilizar Os Itens De cura De um Outro jogador Só que ele também Serve pra fazer Com que inimigos Que se curam Não consigam Se curar E o chefe Que a gente vai Enfrentar agora Se cura Então É bem útil Aqui Não tem nenhum Item Nem nenhum Inimigo Então Você pode Seguir em frente E encontrar O chefe Da área É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você tiver tirado em torno de metade da vida dela, ela vai começar a se curar. Ah, eu perdi a oportunidade de um ataque visceral, né? Ela tinha se atordoado. E daí você, quando ela estiver usando a sua habilidade de cura dela, você pode arremessar uma dessa névoa e torpecente nela para fazer com que ela não consiga recuperar a vida, o que ajuda bastante. Ela não é fraca contra a raio, então não tente isso, né? Tchau. 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 O que é isso? O golpe mais perigoso dela é aquela que ela cai com as duas mãos no chão e faz uma onda de, sei lá o que, de energia. Aquilo tira muita vida. Não! Por que não? Droga! E ela normalmente usa esse golpe quando você está muito longe dela, então é bom não ficar tão afastado dela assim. Essa é a habilidade de cura dela. Você pode jogar a nuvem entorpecente para fazer com que a névoa entorpecente, para fazer ela parar de se recuperar. Eu estou perdendo todas as oportunidades de ataques viscerais possíveis. O que é isso? O que é isso? E é isso. Derrotando a Amélia você vai ganhar um pingente de ouro, o troféu Vigário Amélia e o acesso à lâmpada aqui da catedral. No próximo vídeo a gente continua. Até mais!